Gente, eu tenho uma dica muito especial para vocês hoje. Essa dica, claro, que é um vinho do Angelo Gaia. É um vinho que o Angelo Gaia produz na sua residência, na sua propriedade principal, que é o Cito Moresco. O Cito Moresco é um corte. A gente brinca que esse vinho é um super piemontês. Por quê? Ele é um corte de Nebiolo, Nebiolo de Barbaresco. Ele é um corte que também tem Cabernet Sauvignon, tem Merlot e tem Barbera. Tudo em uma proporção muito precisa para trazer aquela assinatura do Angelo Gaia, que é a assinatura de elegância, de finesse, de complexidade, de frescor e com potencial de guarda sempre muito longo. E isso com um vinho que é mais acessível que os demais. Então a nossa recomendação é, se você quer começar a entender o que é o universo da família Gaia, o que são os vinhos da família Gaia, aqui é o melhor lugar para começar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.